Na última missa do Frei Cleide Marvilela, ele falou a respeito das vítimas de Suzano, o ponto de vista da igreja. Muitas vezes a gente pode falar a respeito das vítimas, mas também a família do que cometeu esse ato também é vítima. E o Frei abordou bem esse tema na última missa. Existem vários fatores que a gente tem que analisar. Bom, primeiramente a posição da igreja, ela é contra toda e qualquer violência, não importa de onde ela vem. E para a igreja uma violência não justifica a outra. Então não é atacando a família daquelas pessoas, daqueles dois jovens que fizeram essa barbaridade, não é que nós vamos resolver o problema. Então existe um problema social, existe uma questão de uma exigência de políticas públicas por parte dos nossos governantes para o enfrentamento que não seja por meio da violência. Como eu falei, a própria família também é vítima, ela também com certeza sofre, e o sofrimento talvez seja até maior do que daquelas pessoas, porque elas também carregam, de certa forma, além do sofrimento dessas famílias que perderam seus entes, o fato também de terem sido um ente delas que praticaram o ato de violência. Então a igreja, a posição dela é essa, a violência jamais vai justificar outra violência. Então não é atacando, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, tem que ter essa empatia, tem que ter essa compaixão. Um dia pode ser um parente meu, pode ser um filho meu, pode ser alguém ligado a mim. Então a gente tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu falava na missa, acho que nenhum pai, nenhuma mãe cria filho para ser bandido. Acho que é o melhor para o filho, não cria filho para matar os outros da forma como eles fizeram. Então a gente tem que ter uma certa cautela. Eu acho que chega uma certa idade, sobretudo na adolescência, não adianta ser pai e mãe, você tem que ser amigo. Então você tem que conquistar o seu filho enquanto ele é criança. Por quê? Porque quando ele chegar na adolescência, você vai ser o confidente dele, você vai ser o melhor amigo dele. Então ele vai abrir o seu coração. Então você vai perceber quais são as necessidades desse adolescente. Então é para ter uma certa cautela, quando o adolescente é muito fechado, é muito introspectivo. Às vezes ele tem dificuldade de socialização, de fazer amizades, de se relacionar com outras pessoas. Isso são sintomas de que algum problema existe. Então a família tem que ficar muito atento. Mas, acima de tudo, criar um ambiente, um ambiente de paz, um ambiente de amor, para que não dê espaço para essa semente da violência, para que essa semente do mal cresça no coração dos nossos jovens. Então ficar atento. Agora, infelizmente, tem muitos pais, muitas mães que preferem dar um joguinho, às vezes até violento para os filhos. E com isso o filho não incomoda muito, então é uma forma dele também se livrar do filho. Não, tem que gastar tempo com o filho. Você tem que educar o seu filho, você tem que dar amor, você tem que dar carinho. Então eu acho que tudo isso são coisas que podem evitar de que aconteça novamente o que aconteceu. E os sinais é esse mesmo, a psicologia já diz. A questão do fechamento, da falta de empatia pelo semelhante, pelo próximo, isso são sinais de psicopatia. A pessoa que não tem essa empatia, a pessoa que só fala em matar, que só fala para ele a morte, não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum, tanto faz, está vivo ou está morto. Então tem que tomar cuidado com esses elementos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.